O controle da base sobre a Ilha ficou forte, que vocês têm, tem a obrigação de inscrever-se, concretamente. E aí, o Chico estava agrediado em uma narva, porque ainda era no seu sistema. E aí, você vai e vai, e quem se torna Ilha é quem mais, é a provoca. Como é essa noite? Eu? Arcángel Onetê. São João do Piauí. São João do Piauí. São João do Piauí. Vocês estão em São João do Piauí? São João do Piauí. Vocês estão em São João do Piauí. Mas ali, naquilo. Não é aqui onde andaram os meninos? Não, não é. Não é o Cajazeiro. Não é o Cajazeiro, não é isso? Não é as famílias totalizam. É mais ou menos 600, ou mais ou menos 600 são meninos. Já não é mais acampamento. Não. É assim também. É assim também. É assim também há 15 anos. É assim também há 15 anos. Foi o primeiro. É em terra, né? Sim. É marcada. São João do Piauí. 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 O vento é margar do chão Que faz o azul destes céus franquiçar O vento, o vento nasce aqui Será que, meu Deus, esqueceu deste lugar? Será que, meu Deus, esqueceu deste lugar? Só mandar, garoto Só mandar, garoto Existiu tanta dor E o tácaro Só mandar, garoto Só mandar, garoto Existiu tanta dor O vento é um saludo Existiu